E aí Aí pessoal os pintinhos estão tudo com as vinhas já nascer na vinha neles aí ó Seminha branca já aí Conta de mentiroso, estou com sete dias hoje esse tintinho. Tem um mijadinho aqui, os colheideirinhos estão mais miúdos um pouco, porque eles são mais pequenos já, mas já estão na cenazinha nele também. Tem um miudinho aqui, esse aqui é o mais mijadinho do Brandinho, não sei porque ele está mijadinho. Faz sete dias que eles estão aqui e oito dias de vida eles têm, tem oito dias de vida, faz sete dias que eles estão aqui. Estão derramando muita ração no chão, estão estragando bem a ração. As vezes derramam no chão e depois não querem comer ainda, tem mais essa. Mas tranquilo, na paz, sossegado. Estão formando bem rápido. Em vista dessa mesma remessa que estava lá, que eu vi lá, esses daqui estão maiores. Tchau. 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 Tchau.